Prazer, meu nome é Eduardo. Eu queria começar esse videolog, contando um pouco da nossa vida aqui nos Estados Unidos. A gente mudou tem um pouco mais de um ano, sou eu, a minha esposa, meu filho, que é o Arthur. E a gente queria contar um pouco da nossa experiência, por que a gente mudou, quando a gente mudou, como que foi alugar uma casa, como é que foi comprar o primeiro carro, como é que foi achar uma escolinha para o meu filho, qual que é a diferença de trabalhar no Brasil contra trabalhar aqui, como são os horários de trabalho, quais são os desafios de fazer amigos, de conviver com as pessoas, como que a gente começou nosso histórico de crédito, como é que foi tirar a cartela de imitação na Califórnia. Então a gente queria contar um pouquinho de tudo que a gente tem passado no dia a dia, e tudo que a gente vai passar daqui pra frente, porque quando a gente mudou, a gente sentiu muita falta de alguém que tivesse a mesma posição. A gente contou alguns vlogs que contavam bastante sobre morar nos Estados Unidos, mas não contavam como que era uma vida pra alguém que, por exemplo, como a gente, que veio pra cá, transferido, que já tinha uma vida estável no Brasil, veio, na verdade, continuar a vida aqui. A gente viu muita gente que tinha uma vida no Brasil e aí decidiu largar tudo no Brasil pra começar tudo de novo aqui, que não foi o nosso caso, então a gente se sentiu meio perdido. E a ideia é ajudar essas pessoas que estão mudando pra cá, que já tem uma vida no Brasil, bem encaminhada e simples, uma mudança de carreira, uma oportunidade, trouxeram eles pra cá. E eles decidiram continuar a vida aqui. Então, eu quero contar um pouco da história e contar um pouco dos desafios que a gente tem passado no dia a dia. A ideia é criar vídeos bem curtos, vídeos de três, quatro, no máximo cinco minutos, contando histórias pequenas, contando os desafios que a gente teve, qual que foi a solução, se a gente conseguir colocar link, colocar atalhos pra como a gente conseguir resolver os nossos problemas e poder ajudar mais gente, seria ótimo. A gente também gostaria que quem assistisse ao nosso canal, que mandasse perguntas, mandasse dúvidas, o que a gente puder a gente conseguir colocar aqui ou a gente responder por mensagem. Obrigado, até a próxima.